Eu sou a mulher do barão agora, olha que bonito Para de pular seu pirocudo Aí pulou muito alto velho, olha isso Isso ficou bem estranho, achei que tu não queria dizer nada não Aí tá pulando com a barna aberta Oss, caralho, por que sua mãe tá latindo na porta da minha casa, mano? Eu falei pra ela voltar pra casa Ela se perdeu, né? Tomando um rio, outro de São Paulo Olha ela, engraçada Ela não para, tio Será que ela tem ração? Subiu esse igual de muito estranho Ai meu Deus do céu, Shazam Vai tomar no seu cu Você tá com o que ativo? Ah, sprint 2, aí é brabo Olha só, vamos ali, vamos ali Ah, vai fazer essa verdade da Prox? Vamos tretar, pô Não, mas velho, é o mais anami, velho Não sei, atravessa os basics deles Então vem Ai meu Deus, que chatice esse negócio de dar Prox, é muito coisa de Ah, eu sou um chito, eu não vou dar Prox, eu Vamos jogar sujo, sou do Rio, tem que jogar sujo, porra Então vamos, porra, vai Marinhano Você é militar, você devia jogar mais limpo que o resto Você é recruta, porra Ah, não Limpa a bosta no quartel, pô Mano, pra vocês me chamarem de recruta, eu vou quitar, velho Vamos quitar não, tchau Os caras tão ali, ó Os caras tão aqui, ó Na moral, velho O Shazam não conta Não sei, esse doente que quer Calma, pô, você dá Prox Aí eu dou Pronto, agora a gente mata eles Agora a gente pega aqui, ó Olha só esses strats Esses strats Por que que eu ganhei esse vídeo em 23 segundos? Porque eu expliquei de ferro Ah, o cara tá vindo O cara tá puto, o cara tá louco Por que os caras tá fora? Ai meu Deus Eu tomei um crítico Eu to batendo os dois no mesmo tempo Ah meu Deus, cara Cala a boca Vem cá, vem cá, vem cá Cala a boca do tu, porra Nossa Eu bati nos dois, seu animal Eu sou mais salame Só que não tenho dano, né E salame Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Ih, ele errou, caralho Mão bagulho de gigante, ele errou Errou Eu não vou usar skill aqui, foda-se Ó, a sarrada É minha, 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 minha Ah, eu sou o DC, vou ser suporte Não pega aquilo Ah, o que é? What the fuck? Ah, deixa eu te matar Como que eu vou matar? Ah, vai Ela não morreu Foi quase É que você usa isso daqui, velho Isso aqui é muito feio É o que? Você usa o negócio de marquinha de morte? É muito feio Eu sou sujo, já falei Suja minha tela aí, só Olha, que tá poliando meus olhos Isso aqui no chão Olha o dinheiro 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 Meus olhos Tá poluindo Dinheiros Quer dinheiro, Chito Pênis? Vem pegar dinheiro Assumiu Só me, tem 10 segundinhos, eu acho Nossa, essa skin é muito feia, sério Não joga mais com ela não, mano Com a escra que eu tô usando? É Pô, bonitinha, pô Mata, mata ela Mata ela Eu não joga mais com ela Que eu não jogo esse God Meu Deus Ai, eu tô Ai, você me beitou, filho da puta Para Sai, vamos Me salvou Eu dei o dash pra te ajudar E quase morri Tomei um crit na boca E por que você não falou Que tava sem vida? Porque você já falou Vai E foi com um doente Porra Mas era pra ir? Eu fui Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus, que cara ruim, velho Show de horror da porra, mano Meu, pior que o Chita, esse baca, velho Vou dar beca aqui Pior que eu Ninguém é pior do que eu Não, não, pera Ninguém é pior do que eu Muito bom, muito bom Sai, esse porro chato, velho Chita, eu vou aí A gente vai matar todo mundo, hein Tô sem vida Tem um cap avançador aqui O louco dele Não é isso, você tá sem vida Tem sprint Tô fudendo neles Tô chegando Ai, ai Não, tem que parar em primeiro Tem que parar em primeiro Tô nem aí, passou a wave Ai, meu Deus Ativa Ativa o sprint Já ativei Não pegou em mim Suporte inútil Eu vou morrer Tá em mim na frente Cala aí, tu deu um body block Mata, mata Meu Deus Não deixa um killzinho O Minion era nosso Como que ele matou Era deles Como que ele matou Aqui, esse aqui é nosso É seu? Não, você matou Dinheiros 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 Aqui logo, velho Pega isso aqui, pô Caralho, senhor Mano, eu não quero ser de suporte Eu tô 0, 0, 0, 3 O Minion foi o Minion que matou Eu juro por Deus Eu deixei, tu viu Eu podia ter dado soco nela Com o meu martelo Soco ou martelo É, mas eu deixei Não, volta Aí Eu tenho o ult Eu tenho o ult Eu também tenho Ó, ele vai vir Vai vir Ó Você errou o ult Você falhou Mata ele, ó Mata ele Obrigado, obrigado Obrigado Não sei nem como que eu peguei o kill Mas eu peguei Agora eu corro Que eu tô sem vida Boa Não, não Não Eu jurava que você manda a parede em mim Eu ia botar a parede Se eu tava sem Eu imaginei Boa Peguei um aqui, ó Você devolveu Caralho, que susto O Whatsapp Chito, eu vou estacar, hein Que estacar, tá louco Vai estacar ou não na jungle Pelo menos, né Não, eu tô estacando já Ah, tô no teu cu, porra Nossa, que engraçado Meu Deus Você é o rei da comédia Um deus da comédia Obrigado, obrigado Ali é o Shazamino Com a cara de cu, ó Olha o Shazamino Com a cara de cu, ó Olha, eu sou o Shazam E eu vou gankar Eu vou gankar Matou Shazam, é nem a kill, Shazam Ah, não, velho Não peguei nem um kill Seus ruins Aprende o gank aí, Shazam Vem pra gold Vem pra gold Vem pra gold Vem pra gold, todo mundo Gente, já vim pra toa Foda-se Vem pra gold Vem pra gold, todo mundo Tô levando a torre Eu sou um ADC Ah, meu Deus, velho Ela é minha vida Boa sorte Fala aí, pô Vai morrer, leproso Ai, meu Deus Por que eu? Por que eu? Porque você é... Ai Ai, meu Deus Meu Deus Morri Meu Deus Quanto Minion Os mineiros me comem o meu cu Mano, eu chamo muito Minion Mano, você foi muito estuprada Eu, eu te adoro Mano Por que minha Ux tá no normal casting, velho Minha Ux Minha Ux tá no normal casting, velho Eu uso no meu pé Não sai a Ux Ah, eu vou mandar PM pra porra Da... Da no ar, velho Da no ar Xinga ela de pistachio Vai tomando com o tranquilo, vagabunda Ela foi brincar um batão Ó, retarda Essa no ar pensa que ia jogar bem Ah, não E o Mi é solo O Mi é solo Oi Caralho, Chito Melhor sup do mundo É, esperou pro Mi Muito obrigado Aqui, ó Aqui, Chito Aqui, Chito O que? Eu tô vendo São os seus inimigos Vai Bora, porra Bora, bora, bora Nossa Senhora, Senhor Meu Deus, Senhor Foi muito rápido Pro meus olhos Pro meu gatilho Boa, boa, boa Porra, eu cheguei aqui pra mata, velho Chegou um gorro Chegou um gorro daqui Do nada Tô chocando Olha Não, porra Destacando Olha aí, velho Olhei Ah, quer ver? Haha, fiz você olhar Ah, haha Fiz você olhar Oh, tô destacando Aí Ele roubou o head de mim Cadê? 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 Tá vivo ainda? Caralho O brasileiro falou aqui, ó Onda de matança A vida dela Ai, meu Deus Sai do meu friend Eu tentei te dar barulho Tá vindo um emus muito bolado Cuidado Peguei o kill De longeão, você viu? Caralho Oh, sai da minha wave, mano Que isso, mano? Deixaram três minas na minha wave Um inimigo foi morto Ah, você pegou o kill Safado Eu não fiz nada Eu fiquei olhando ali Achando que o Cheeto ia morrer Eu fiquei olhando Pro Cheeto Achando que ele ia morrer Eu tava tentando Botar uma parede Pra ele se fuder, mas Cheeto Eu de break Eu de break, caralho Você tá próximo, mano Tem um back aqui, viu? Alô Mano, sério Para, velho Para Para o quê? Sério Para de ser viado, mano Quem? Nossa, que papo estranho, like Né? O mais viado falando dos viados Tá, então Só eu posso, velho O que daria o cu Para comer três loiras E morrer E morrer depois Aí, por cima Não tem sentido Ele daria o cu Depois ele comer três loiras E morria Morrer Eu peguei o red Morrer, ó Mano, você tava do meu lado Por que você pegou o red Seu dobil mental? Eu peguei sem querer, velho Nossa, mano Eu peguei sem querer, mano Eu peguei o red Tava na frente o red Eu peguei sem querer, velho Mono Eu juro que eu peguei sem querer, velho Por que tem um barão roubando o speed, mano? Chido, vem aqui, Chido O quê? Vem aqui, velho Mata, mata o buff, mata o buff Ah, velho Caralho Vai, Chido, vai, Chido Vai, Chido Vai, Chido Vai, Chido Vai, Chido Vai, Chido Entra, entra Bora, bora, Chido Entra, entra O que é a pinta ainda aí? Entra, Chido Vai, Chido, vai Ai, pô Pode, pode rotacionar Pode rotacionar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Dá um dedo, vagabunda Meu Deus Não deixa eu sair Não, velho Meu Deus O Dash não saía Tava grudado na parede, meu Dash Vai ser uma caçora Todo deslagado, velho Ah, o Shazan achando que a gente vai lá pra caralho, ela Ah, eu sou o Shazan Volta dela, vai, vai, vem de cima Pra cima Pra cima dela Errou Meu Deus, Shazan Você mostra Shazan, sério Nunca mais Olha, ela voltou Meu Deus Os lá edges Minha nossa É um pior que o outro Morreu Tem que morrer mesmo Depois de uma merda dessa Que ele fez Oh Mas tem um solo aqui Para de xingar o cara, por favor Obrigado Ninguém xingou o cara, Jô Oh, o head é meu, hein, mano Para de pegar o head Isso é suporte, velho Você viu eu pedindo suporte Eu tô vendo você de Guardians Blessing Só porque Você tá com preconceito Só porque eu tô de Guardians Blessing Não pega no head, mano Não pega Eu preciso dar dano, velho Você é um lixo Você tem que morrer Que ninguém ia sentir sua falta, velho Sem querer, velho 4-3 O maluco é um nojo Sai daqui, seu Luciano Vai rotacionar, vai lá Vai ajudar seu time, vai Xô 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 Caiu? Isso é um merda O Luciano podia morrer Sai da minha lane, mano Sai da minha lane Olha os caras que o Luciano põe na PT Sai da minha lane, mano Meu Deus Eu vou gancar sua lane, velho Mano, eu não quero Você só Eu tô de head O próximo que ele não quer Você pegou o head dele Opa, errou Vai, vai, Shazam Vai, tio Vai, Shazam Mata ele, velho Mãe Só sei ferido no cu dele Que isso? Então não há aqui, velho Porra é essa? Ela tava aqui Agora mesmo Esse head aqui é meu Socorro 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 Eu tô de feed Eu tô de feed O chefe é muito ruim, velho Ah, o time fica Em vez de me ajudar O time fica fazendo Porra do head inimigo Vai, 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 vai É minha, minha, minha Não é de nada, viu? Os caras gastam tudo em mim Meu Deus Meu Deus, velho Que dano desse desgraçado Não foi dano Foi Zecute, né, porra? Não tava com a marca do Zecute Tava sim Aqui, Shazam Meu Deus, velho Você é tão ruim assim A ponto de não ver esse mira aqui Tu não tá dando Dando nenhum, velho Sai da minha lane Sai da minha lane, velho Sai da minha lane, velho Sério, mano Vamos fazer a gold dessa vez? Vamos Meu Deus, Shazam Você erra todos esses cards, mano Ah, não tem um jogo A gente joga até o fim do jogo, velho Não tem um jogo Acontece no fim do jogo, velho Aqui, ó No fim do jogo, ó Mataram um inimigo É, esse vai ser Nossa, o Bec foi zoado Mataram um inimigo